Aqui é o Andréa do Switch em Brasil e eu acordei com o novo anúncio do Nintendo Switch OLED, não é QLED, é OLED, que nada mais é que o upgrade do Nintendo Switch para quem curte mais o portátil, porque basicamente a grande mudança dele está no portátil, a tela é mais nítida, mais bonita, ocupa mais espaço, assim, o tamanho do Switch é o mesmo, mas a tela dentro do Switch é maior, como eu falei no último vídeo, faria todo sentido você pegar e tirar boa parte dessa parte preta aqui para colocar a tela, para ficar uma tela maior sem precisar modificar o próprio Switch, que é bem isso mesmo que eles fizeram, e na dock a única diferença é que tem entrada para cabo de rede agora, então antes você precisaria de um USB 3.0 ligando com o cabo de rede, agora você pode ligar o cabo de rede diretamente, Então basicamente de mudança no Switch é isso, você tem uma tela maior, mais bonita, com mais detalhes, mais bem definida, e você tem agora uma entrada de rede na dock. Ah sim, agora também o kickstand dele, que é isso aqui, ele é ajustável e cobre toda a parte de trás do Switch, Então em vez de só ter uma opção, porque esse aqui só tem uma opção, é tipo, você usa ou não, agora você vai ter todas as opções que você quiser e etc, ou seja, vai ser um pouco melhor aí para quem gosta de jogar com ele você, né, numa mesa, enfim, com os amigos, num avião, por exemplo, sei lá, desses tipos de lugares, você tem essa vantagem aí de, né, de definir como você quiser. Enfim, é um anúncio que para mim me pareceu bem óbvio a ideia deles, ou seja, quem já tem um Switch não vai fazer muita diferença, você não vai precisar comprar um novo, não deixou o seu Switch inutilizável, né, ou seja, mais ou menos que nem fizeram com o Neo3DS, né, você dá uma melhora para quem quiser comprar um novo, né, ou seja, por exemplo, eu vou querer comprar, obviamente que eu gosto do Switch jogando portátil, né, eu jogo muito mais portátil, então para mim, beleza, faz algum sentido eu fazer uma troca para uma tela melhor, mais bonita, etc, Então, obviamente, eu vou querer fazer essa troca. Então, para mim, beleza, né, eu posso vender meu Switch ou manter ele e comprar um novo, enfim, tanto faz. Agora, quem não, é, quem não tem um Switch, agora tem uma opção, poxa, posso comprar um com uma tela melhor, etc, e quem já tem, fica naquela, tipo, não preciso comprar o Switch novo, porque não tem nada de relevante a ponto de fazer eu pagar esse upgrade, ou seja, se você acabou de comprar o Switch hoje, tá puto, né, tipo assim, não faz diferença nenhuma. É, no fundo, no fim, né, das contas, são pequenas melhorias muito técnicas, que bacana, né, para quem tiver oportunidade, etc, e acha que, que vale a pena fazer uma troca, mas ao mesmo tempo, também, é, não justifica você precisar comprar um Switch novo. Eu acho que é bem essa linha mesmo que eles foram, do tipo, se lançasse um Switch Pro, obrigatoriamente, você ia, que, que tivesse uma mudança muito grande, e algumas coisas, seria meio que obrigatório você fazer esse upgrade, se você quisesse a mais nova geração, certo? Vamos colocar assim, né, sei lá, se o Switch, se aparecesse um Switch Pro, com 4K, e etc, 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 ou seja, Ele é, ele é, ele fosse visivelmente muito superior ao que você tem, aí, né, meio que te obrigando a fazer essa troca. Então, beleza, eu entenderia, galera, que fosse ficar com raiva mesmo, mas nesse caso não, é tipo, são pequenas melhorias que fazem sentido, porque as tecnologias hoje estão mais baratas, o OLED hoje não é tão caro assim, na época que o Switch foi lançado, 2017, era uma tela até que bastante cara, então, então, faz sentido eles esperarem para lançar uma tela OLED nesse momento, então, assim, é aquele negócio, vale a pena você fazer o upgrade? Se você quiser, se você acha que tem motivo, faça, venda o seu e compra o novo. Agora, assim, eu não vi nada que chegasse para você e falasse, nossa, você precisa desse upgrade, porque isso, isso e aquilo, não, é uma tela melhor, e é um cabo de rede, e acabou, sabe? É isso, não tem nada de mais. Bacana, mais uma vez, para quem joga portátil, vai dar uma qualidade melhor para a sua jogatina portátil, então, se você acha que esse upgrade de tela justifica para você comprar um novo, compre, porque você joga muito portátil, que nem eu, então você acha que é justificável, é mais bonito, é melhor para jogar assim, beleza, compra, mas também, se para você tanto faz, você só joga na dock, enfim, quase zero diferença, porque, até porque, é a grande mudança é a tela, né? Então, assim, zero diferença para quem está na dock, ah, mas tenho, agora tem entrada internet, ok, mas no outro, você comprava o adaptadorzinho de, sei lá, 30, 40 reais, e também tinha, então, dane-se, sabe? O adaptador é o menor dos problemas, né? Então, assim, é, não tem muito o que falar sobre esse anúncio, vamos ser sinceros, é bacana, é legal, mas é isso, é uma mudança que não afeta quem já tem o Switch, justamente para não deixar a galera com raiva, mais ou menos igual foi o 3S, diga-se de passagem. É uma pequena mudança, né? Para melhor, vai ficar mais bonito, para quem curte jogar portátil, vai ter uma melhora, não muita, mas vai ter uma melhora, e para quem já tem o Switch e fala, pô, tanto faz, então, tanto faz mesmo, não vai fazer diferença nenhuma para você. Então, é isso, galera, vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, e me fala aí, você vai comprar o Switch OLED? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Eu vou, né? Até porque eu vou ter que trazer review dele, vou ter que mostrar e os cacete todo, mas, sei lá, se eu não tivesse esse canal, eu honestamente não ia, como eu falei, eu jogo muito fora de casa, então para mim ia ser bacana ter uma tela melhor, mas eu não sei se eu ia comprar um novo, justamente porque eu estou tão acostumado com o meu próprio, que para mim não ia fazer diferença nenhuma, seria mais bonito, mais bacana, mas assim, por mim, se eu não tivesse o canal, e eu, enfim, jogasse o Switch de vez em quando, para mim não ia fazer diferença nenhuma, eu não ia comprar, mas como eu tenho o canal, aí eu tenho que trazer para mostrar a novidade, pá, e etc. Então é isso aí, galera. E aí E aí E aí